Tem dois livros que vão sair esse ano ainda. O próximo é sobre vício e antes do final do ano vai sair outro sobre jejum. Eu acho que esses dois livros aí, ele vai na mesma transportadora que vai vir a tábua. Nós vamos organizar. Fechou? Fechado. Deixa eu te falar. Jejum intermitente. Vamos pegar logo nesse negócio aí. Você acabou, você não falou que você é capixaba e tal, mas... Já dá pra galera saber que sua mãe tá lá em Vitória do Espírito Santo. Capixaba, é. Capixaba e tal. Depois você me conta como é que foi seu trâmite pra São Paulo. Jejum intermitente, cara. Eu vou falar com jejum logo, porque... É. Não sei se você viu, você falou de jejum, né? Aham. Eu fiz um processo de jejum. Certo. Só que esse jejum foi espiritual, nem vou falar há quanto tempo. Por alguns... Agora vem cá. Algumas semanas. Jejum espiritual, você pode explicar o que é também? Tá, vou explicar. Mas primeiro entenda, eu fiquei algumas semanas de jejum. Só bebendo água e chá. Água e chá? Isso. Um jejum espiritual, ele não é guiado pelo intelecto. Você é movido pelo Espírito pra fazê-lo. Pra você entender o que é o Espírito, você tem que ter intimidade com ele. Então não adianta eu querer explicar isso aqui, porque não vai funcionar. Não rola. É muito lindo, né? A pessoa quando sabe que Deus mandou ela entrar em jejum, ela entra. No meu livro, Ansiedade e o Fim da Escravidão, quando minha esposa descobriu que tava com câncer de mama, quando nosso neném nasceu, tá? Na hora ela falou, vou entrar em jejum. Ela nunca tinha feito mais do que 24 horas de jejum. Ela fez 21 dias de jejum com água e chá. Tem um chá específico? Não. 21 dias. Então, por que que eu tô te dizendo isso? Quando você sente que isso é um mover do seu coração, e você tem o conhecimento, o acompanhamento, obviamente minha esposa tava comigo, acompanhada por médicos, então tá tudo bem. Pra você ter ideia, antes da primeira quimioterapia, a gente explica isso no livro Ansiedade e o Fim da Escravidão, que foi meu último best-seller, ele ocorreu de que forma? Quando a gente diagnosticou o tumor, ele tava com 7,8 centímetros. Puxa! Já tava grande, hein? Bem grande. Quando, antes da primeira quimio, ele já estava com 2 centímetros e meio a menos, se eu não me engano. Isso não me falha a memória agora, tá? Então, só com o processo de jejum. Existe um livro muito legal, que é inclusive aquele que eu falei dos ensinos russos, chama Jejum, uma nova terapia? Interrogação. Esse livro, ele comenta casos até de pessoas que se curaram de doenças como câncer de mama. Obviamente não são todos os tumores que são responsíveis ao jejum, existem tipos que são e tipos que não são. E isso é avaliado hoje. Então, no caso da Carol, era um tumor de alto grau e todo tumor de alto grau demanda muito receptor de glicose. Quando ela entrou em cetose prolongada por conta do jejum, isso já fez com que a velocidade de crescimento retraísse. Além disso, tava em estado de oração completo, tava em estado de êxtase completo, brigando pela vida por conta dos nossos filhos, entende? Então, assim, é tudo um contexto.